Informação vale muito, por isso a revista brasileira de administração está sempre atualizada e trazendo os assuntos mais relevantes para que você não perca nada de importante. Já deu uma olhada na edição 135? A pandemia causada pelo novo coronavírus acelerou o processo de transformação digital, mas alguns cenários já eram realidade. No mundo jurídico, servidores robôs fazem parte do cotidiano das instituições públicas e vêm causando revolução no quesito produtividade. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a ferramenta chamada de VITOR possibilita melhor aproveitamento de recursos materiais e humanos do tribunal. Além disso, acelera a análise dos processos e reduz congestionamento na admissibilidade dos recursos nos tribunais de origem. Na área de recursos humanos, a tecnologia também está presente. Ferramentas com inteligência artificial já realizam seleção de currículos com bastante rapidez e eficácia. Gestores comentam os prós e os contras dessa novidade. Tem matéria sobre gestão também. Na RBA 135, vamos falar de riscos. Diante de tanto caos causado pela pandemia, fica a questão. Cadê o nosso plano de gestão de riscos? Para o professor Lúcio Pinho, ele era necessário mesmo antes de a doença ter chegado ao país para um combate antecipado e efetivo. Antes de encerrarmos, tem um giro pelo sistema também. Depois de um período de crise, o Regional do Pará volta a ter nova diretoria. Confira na matéria quem foram os eleitos. Revista RBA. Você bem acompanhado em qualquer lugar. Abertura. 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 Abertura.